O Souza vira empresário, investe o dinheiro todo Aqui no Doze do Singa Picheraquinha de ouro Aqui no Doze do Singa Picheraquinha de ouro Picheraquinha de ouro Aqui no Doze do Singa Hoje ninguém me adora Quem sabe eu vou foda glota Que é um presente na chama puta Quem sabe eu vou foda glota Que é um presente na chama puta Quem sabe eu vou foda glota 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 O Souza vira empresário, investe o dinheiro todo O Souza vira empresário, investe o dinheiro todo Aqui no Doze do Singa Picheraquinha de ouro 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 Aqui no Doze do Singa Hoje ninguém atura, depende, tá longado Hoje ninguém atura, quem sabe o puto da glota Quem apresenta chama a puta Quem sabe o puto da glota Quem apresenta chama a puta Gelança funk, épica, moleque que predomina No Youtube, caralho, é terrorista No Youtube, caralho, é terrorista Tamo junto, tá ligado